Fala galera que estamos aqui com mais um vídeo usando o Blockswitch Nesse vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o sorteio da conta nível máximo, isso mesmo E além disso galera, a gente vai estar utilizando todos os códigos aqui do jogo, tá? E também sai um novo código aqui no Blockswitch E além de tudo isso galera, ainda vai ter sorteios de frutas, beleza? Então, acesse o vídeo até o final, porque vai ter uma coisa muito insana que eu vou mostrar hoje pra vocês Que eu nunca mostrei aqui no canal, belezinha? Então vamos lá galera, antes de tudo, já deixa o likezão Se inscreva aí se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo bostado, beleza? Mas vamos lá galera, primeiro vou falar pra vocês sobre esse boostzinho aqui galera De 12 horas de XP, aqui ó Eu tinha sorteado ele aqui no canal e o maninho tinha ganhado ele E eu mandei solicitação de amizade pro maninho aqui, vou até mostrar aqui pra vocês Esse maninho aqui foi o ganhador, hippie underline black, beleza? Ele foi o ganhador aqui do boost de 12 horas Só que o que que acontece ó, opa, você é o Gugu Zezinho Aí ele fala, se for o Gugu Zezinho, diz pra ele que fui eu que ganhei o sorteio, ok? Aí eu falei, sou eu tudo mais, ele opa, outro dia eu posso pegar o boost de XP Ele falou que era pra pegar o boost outro dia, porque tava sem celular galera, isso é muito triste né? Aí ele botou, bom pra jogar no Mars 2 né, aqui ó o boost né, no caso ele tava falando Mas ok ó, quando eu tiver jogando eu aviso, ok Zezinho? Ok Aí ele falou aqui ó, Zezinho, cara vou fazer uma boa ação agora Faz um vídeo sorteando o meu boost, ok? Ou seja galera, olha só que triste o que aconteceu com esse maninho ó Não consigo jogar no Mars 2 mais Eu falei ok maninho, valeu, tamo junto Vou ressortear então Ok ó, o que que acontece? Ele foi trocar o celular ou quebrou alguma coisa, não sei o que aconteceu Só que ele pegou outro celular e o celular dele não roda o blocksuit num segundo Cia né Num Cia 2, não roda Porque se o celular não for, é... tem celulares que não conseguem rodar o jogo Se ela não for, é mais ou menos né Não é um jogo tão pesado o blocksuit Mas se o celular não for, é... vamos dizer assim Não for um celular mais ou menos Você não consegue rodar aqui no Cia 2 aqui E pior no Cia 3, o Cia 3 é pesado galera O Cia 2 até vai, mas o Cia 3, cara, é um pouquinho pesado tá É muito mais pesado que o Cia 2 Porque o mapa é muito mais gigante, beleza? Mas ok ó Continuando como vocês viram aí O maninho já tinha ganhado esse boost Mas hoje eu vou ressortear esse boost de 12 horas de XP E pra você participar do boost, do sorteio Desse boost de 12 horas de XP Você vai fazer o seguinte Deixa o like, se inscreve no canal E comenta aí nos comentários tá Comenta aí ó 12 horas Comenta só isso 12 horas, o underline E na frente o seu nick do Roblox Beleza? O nick do Roblox, como sempre eu explico É só você vir aqui Você pode entrar num jogo E clicar aqui Você vai ver O meu nick aqui ó Google Plays Off Tá? Esse aqui é o meu nick Oficial Tá? Esse aqui é o meu nick oficial Em cima é só o nome de exibição Que você pode mudar né Mas esse aqui é o nick ó Google Plays Off Ou você pode ver lá no Roblox mesmo né O seu nick oficial E você vai pegar e vai comentar 12 horas O underline E o seu nick do Roblox Na frente, beleza? Então já comenta aí Pra você participar Desse boostzão Ok? Então vamos lá galera ó Vamos aproveitar que a gente já tá aqui nessa continha E vamos dar um girozinho aqui ó Deixa eu dar uma olhada aqui na loja também Pra ver se tem alguma coisa interessante ó E aí a gente já vai tá mostrando pra vocês Sobre o sorteio Vai ter sorteio da conta E também vou tá falando pra vocês Como vocês vão participar De outro sorteio De outra fruta Beleza? Então vamos lá Hoje tem uma fruta bem insana hein galera Então não perde por nada cara Vamos ver se tem alguma fruta interessante aqui em estoque Areia Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ahn... Nossa galera Não tem nada em estoque Meu Deus do céu Vou até sair daqui Vamos sair daqui correndo Vamos vir pra cá Já aqui E vamos dar um giro Vamos ver o que é que vem Toma Falcon Fruit Isso que é azar Isso que é sorte hein Meu Deus do céu Mas ok cara ó Agora a gente vai tá falando o seguinte tá Vamos tá fazendo aí A gente vai tá fazendo o sorteio Da conta nível máximo tá Não vou nem entrar nela Da conta nível máximo A gente vai tá fazendo o sorteio Vamos ver quem vai ser o ganhador Dessa conta nível máximo E aí a gente já volta aqui E eu vou tá falando pra vocês Sobre um sorteio tá Que eu vou tá fazendo aqui no canal Muito insano De frutas E também aí Vamos tá utilizando o novo código Então não sai Não pede por nada Porque tá muito muito brabo Beleza Então vamos nessa galera Já deixei aqui aberto A parte do sorteio E num vídeo Eu pedi pra vocês comentarem A palavra conta né Então já vamos vir aqui E vamos filtrar o comentário Pela palavra conta E quem ganhou Foi o maninho aqui ó Francisco Lima E o nick dele é esse aqui ó Menino Ney 56 77 Tá Ele ganhou uma conta nível máximo galera E a conta era muito muito brabo E ainda a conta Tá com a control no inventário E outras frutas Ou seja A conta era muito braba Agora galera Vamos voltar lá pro jogo Pra eu falar pra vocês Sobre o sorteio da nova fruta E também aí Sobre É O novo código Mas a gente vai tá utilizando também Todos os códigos do Block Fruit E galera Se liga só Eu acabei comprando aqui Várias frutas Pra mim fazer sorteio Pra vocês Beleza Então vamos lá galera Fiquem aí Que vocês vão ver as frutas Que eu comprei Pra vocês fazerem o sorteio Beleza Bora que bora ó Vamos fazer três mais semaninha aqui Ele pegou a fruta Mas eu tô praticamente com Full magma né Então Eu acho que eu nem vou conseguir Armazenar essa fruta Mas beleza Vamos lá É Eu comprei aqui ó Algumas dragons né Algumas dragons Então deixa eu ver aqui Beleza Ele mandou aqui uma dragon E uma buda Beleza Já vamos vir aqui Deixa eu colocar a fruta aqui né Beleza Vamos lá Ó Só pra começar galera tá Porque eu comprei mais frutas aí E eu vou tá sorteando todas as frutas Pra vocês Beleza Deixa eu ver aqui o que eu consigo mandar pra ele Deixa eu ver aqui Barreira não dá Magma também não dá Deixa eu ver aqui Então Ah tá ó É Como eu comprei várias frutas Várias contas né Ele não consegue me mandar aqui É Todas as frutas Dessa conta aqui Então eu vou ter que mandar aqui Depois ele vai entrar com outra conta Mas beleza Vamos lá cara ó Deixa eu ver aqui o que é que dá pra mandar também Um spider Ah calma aí Eu vou mandar ele tirar algumas frutas do inventário Porque senão não vai ter como Eu mandar três Já que ele já tem as frutas mais ruins né No inventário No caso as frutas mais baratas Ou seja galera aí É Eu não vou mandar uma love Ou outras frutas Porque eu posso precisar delas depois Então eu vou fazer o seguinte ó Vou sair aqui Beleza Pronto galera Mandei ele tirar essas frutinhas aqui E agora é só aceitar E já vamos comprando aqui As duas primeiras frutas Que é a buda e a dragon E eu comprei várias outras frutas Então fiquem aí se você quiser E tiver com curiosidade pra saber Quais vai ser as frutas Dos próximos sorteios É galera Pode parecer que são as mesmas frutas A dragon e a buda Mas não Eu comprei aí ó Duas dragons e duas budas E ainda tem mais outras frutas Pra ele me entregar né Tem mais uma tradição Então acompanha aí pra vocês Descobrirem qual é As outras frutas que faltam aqui E também Futuramente né Porque eu vou sorteando essas frutas aí Todo dia eu sorteio uma ou duas E eu já tô aqui com Duas dragons e duas budas aí Pra sorteio Agora vamos pegar as próximas aí Pra gente tá fazendo sorteio também E é interessante você estar vendo aí Algum das maneiras que eu consigo frutas né E é isso mesmo galera Mais uma fruta da dragon E mais uma fruta da buda Como vocês podem ver aí ó Já vamos mandar aqui essa trade E faltou a magma Beleza E como vocês podem ver galera Eu comprei três frutas da dragon E também três frutas da buda Pra fazer sorteios aqui no canal E hoje eu vou tá sorteando aí Além de um boost de 12 horas de XP Eu também vou tá sorteando Uma fruta da buda Beleza Então se você quiser participar Desse sorteiozão aqui Dessa fruta da buda Já se inscreve aí Já deixa o likezão no vídeo E comenta o seu nick do Roblox Aí nos comentários Beleza E galera Vamos aqui correndo Buscar uma fruta Que acabou de spawnar nessa conta Só que antes disso Deixa eu vir aqui rapidão E deixa eu girar uma fruta aqui Rapidamente Pra ver o que é que eu consigo pegar no giro E peguei uma fruta do giro Mas beleza Vamos lá aqui ó Pela distância galera Eu já sei até onde a fruta vai tá Vai tá por aqui ó Acredito eu que vai tá aqui Nessa isla da lava Então já vamos pra Caboa Acertei em cheio aqui Onde tá a fruta Então só bora aqui Ela vai tá pra esse lado É isso? Então beleza Tá bem pertinho galera Cento e pouquinhos metros Acho que talvez esteja ali No outro lado Eu posso ter que esteja ali ó Ah já vi galera ó Já vi tá ali a fruta Não parecia uma fruta boa Vamos encostar pra ver E é uma fruta Ah do diamante galera Que triste cara Pronto galera Já entramos aqui na nossa continha noob E agora a gente vai tá utilizando Todos os códigos aqui do jogo E além disso Saiu um novo código Que a gente não pode perder por nada Então vamos que vamos Já vou vir aqui Já vou utilizar o primeiro código Que é Big News Tá já utiliza esse código aí E como vocês podem ver ali Ele funciona Mas não dá nada no jogo né Vamos que ó Food 10 Já utiliza Ganhei um de belly Bora que bora Aqui pra cima Apareceu até um maninha aqui Bem forte no jogo Mas ok ó Deixa eu colocar aqui ó Food 10 Underline V2 Beleza Ganhei mais do real Bora que bora galera 2 reais 2 reais é terrível Cara que código ruim Sub 2 Mais um click zero Beleza um ponto de reembolso de estatísticas Bora pro próximo código Bora pro próximo código então Já utiliza aqui galera Esse código que é o Sub 2 Gammy Robot Underline RZ1 Tá mais um outro ponto de reembolso de estatísticas Utiliza aí esse código aqui galera Que é o Tantai Gamming Beleza Já utiliza esse código aí Vamos que vamos pro próximo código então Pra gente ganhar mais XP boost Aqui ó A Shiori tá Já temos 40 minutinhos De XP boost Próximo código galera Então já utiliza aí Sub 2 Daiglock Tá já utiliza esse código E vamos pra cá então Já utiliza aí também esse código Sub 2 Nuber Master 1, 2 e 3 Tá Bora que bora Já vou vir pro próximo código Já utiliza aqui ó Strawweight Mining Beleza Vamos pra o próximo Codiguinho aqui Já utiliza esse código Que é o Sub 2 Oficial Nubie Tá Já utiliza esse código aí Vamos pro próximo código aqui Que é isso aqui galera ó Tigrit Ace Tá Já utiliza aí Só XP boost galera Até o momento né Mas ok ó Já utiliza também esse código Que é o Blux Tá Mais 20 minutinhos de XP boost Ainda temos muitos códigos Ainda temos alguns códigos aí De dinheiro De resetar estado Então já utiliza aí ó StarCode Eu Pra mais 20 minutos de XP boost Vamos pro próximo código Já utiliza aí JCWK Mais XP boost Vamos pro próximo código então Já utiliza esse código Que é o Magic Boost Mais 20 minutos de XP Ok Já utiliza também esse código aqui N1 Underline Is Underline Pro Ok Ok galera Então vamos pro próximo código aqui Cara ó Já utiliza aí também Esse código aqui Que é o Sub2 F999 Ok Próximo código Já utiliza aí ó Esse código aqui Kit Gaming Tá Já utiliza esse código Vamos pro próximo código Que tá dando aí Meia hora de XP Que é isso aqui ó Sub2 Gami Robot Underline XP 1 Ok 5 horas e 10 minutos E galera E galera Vamos pro próximo código aqui Então já utiliza Esse código aqui Que é esse galera ó Aqui ó Sub2 Capitã Maui Tá Mais 20 minutos de XP boost E agora vamos pra um código aqui De resetar status Galera ó Então já utiliza esse código aqui Que é esse aqui ó Kit Underline Reset Beleza ó 3 pontos de reembolso de status Ao total E também aqui Vamos pra esse código aqui Que é esse aqui galera ó Admin Underline Troll Mais 20 minutinhos de XP boost E esses foram todos os códigos aqui do jogo E esse código aqui Esse último que eu postei né Que é esse aqui ó Admin Underline Troll Foi o último código que saiu aqui Ou seja O código novo Belezinha E nós estamos juntos Valeu Até a próxima e fui